e aí meus amigos meus amigos aí do canal forte abraço a todos mais uma vez aqui na Serra das Araras meus amigos para entrar para vocês aqui essa terreno aqui para construção de um sítio certo não tem vários vizinhos aqui bem localizado Serra das Araras meus amigos é chupa Pernambuco certo e lá que mede cinquenta e cinco de largura o resto de comprimento né certo o resto assim lá no fundo no fundo dele tem outra estrada principal certo ele pega duas estradas é só o terreno a gente vai andar aqui na frente né lugar chovedor que chove bastante que para quem gosta de área chovedor essa aqui é uma área que chove constante essa área aqui Serra dos Araras meus amigos eu mostro para vocês a vegetação predomina todo desse dessa forma né verde todo o tempo não seca essa área aqui uma área boa né bem localizada o preço meus amigos é um pequenininho vídeo aqui para dizer a vocês que está disponível certo o preço vai ficar na descrição preço distância todas as informações ela vai até perto daquele poste lá certo e sobe reto é só um mato mesmo né para você fazer a construção do sítio a chácara aqui já tem muitos sítios muita chácara aqui na região lugar bem bacana certo a gente vai ter aqui na frente e mostrar para vocês não tem como mostrar porque tá no mato né para você fazer seu sítio eu sou sua chácara caso você interesse certo passar aqui na frente dela e mostrar para vocês ó aqui é tá na área é da área de Alvír meus amigos boa de alha a localização daqui certo bem boa mesmo vou andar aqui na frente e mostrar para vocês aqui ó Pronto meus amigos Ela vem até aqui Certo Aquela sobe reta Sobe reta O vizinho plantou aqui um capim Capim brequeária Ela sobe reta Para você fazer a construção de um sítio De uma chacra Top demais Serra do Arara, Exu, Pernambuco Aqui dá sentido a PS585 Vai reto Dá uns 4km Se chega na PE, beleza? Se interessa, entra em contato comigo Contato no primeiro comentário fixado E mais informação na descrição do vídeo Valeu Um forte abraço a todos E até o próximo, se Deus quiser Valeu